Olá, Olá, olá você, meu telespectador. Eu em busca aí de alegria, de animação, aí para a nossa Paílha do Navarro, que foi um sucesso lá na 68 Pizzaria, eu comecei a pesquisar aqui para o Belo Horizonte, uma noite literalmente caliente, uma noite com origens latino-americanas. Aí eu vim cair aqui no Rafael Leite, essa grande figura que acabou animando, vocês vão ver o espetáculo com todo o grupo lá, que foi na 68. Eu vim conhecer aqui hoje o NECUP, que é o Núcleo de Estudos de Cultura Popular, e conhecendo um projeto, que é uma associação que vocês têm aqui, e que busca exatamente cultivar, incentivar toda a cultura latina, incluindo a cubana, que é a que eu estava procurando. Não é isso? Naturalmente, o NECUP, né, Paulo, Núcleo de Estudos de Cultura Popular, tem essa pesquisa aí na área de música latina em geral, mas a percussão brasileira, a percussão cubana, a música latino-americana, que é tão rica, tão cheia de swing, inclusive lá no evento da Paide do Navarro, o pessoal se jogou na salsa lá, você viu o pessoal dançou. Deu de pra cá, deu de pra lá, bate-coxa espetacular. Com certeza, maravilhoso. E esse projeto aqui da gente, da Orquestra Noticubana, né, que a gente teve o prazer de fazer pra você lá, e foi muito bom, fiquei muito feliz com a participação do pessoal, porque não é uma música que é brasileira autêntica, mas é latina, então os brasileiros conseguem se encontrar aí no ritmo. Na hora que jogam rum lá, então... Nossa, olha que mistura com o mojito, com o rum... E tu, foi uma coisa de louco. E lá foram quantos músicos? Lá foram oito músicos, né, a gente tem uma formação de oito músicos, que são três metais, duas percussões, piano e baixo, e a voz, né, que é o cubanito, que é de Havana também. Agora vocês podem modelar também aí, fazer um formato diferente, né? É, a gente tem um outro formato, que é latin jazz, assim, que a gente participa de muitos festivais tradicionais, e chama Brás Cubas, a banda, quando não tem a voz, a gente chama Brás Cubas, e a gente já viajou muitos lugares aí. Hoje aqui vocês vão, uma pequena exibição também aqui, paralela de... Isso, hoje aqui tem um ensaio de percussão cubana, inclusive, quem quiser aprender percussão cubana, aquele dia lá tinha gente perguntando, então tem aula de dança cubana, aula de percussão cubana, e daqui a pouco tem um ensaio da Orquestra Noticubana também. Bacana. Música Agora, aqui, aqui o que ocorre por aqui, exatamente? O que é passado? Aqui é o NECUP, Núcleo de Cultura Popular, a gente tem aqui vários projetos, a gente tem a Noite Cubana, a gente tem a Orquestra Noticubana, Brás Cubas, Bateria Imperador, que na época do Carnaval também a gente, né? O Carnaval de Belo Horizonte voltou, está com muita força, Bateria Imperatriz Mineira, que é uma bateria só de mulheres, temos um grupo de samba, que é o Mãos à Obra, e a ideia da associação é justamente a pesquisa e a divulgação da cultura popular e acessibilidade também. A gente tem um trabalho para portadores de necessidades especiais, criança e adolescente, terceira idade, né? É uma associação mesmo cultural que investe na formação do ser humano. Tem um telefone de contato? Aqui é 3295 0716. Ok, então o melhor do que falar é deixar rolar aí a Cuba Libre. Cuba Libre, um prazer. A nova Cuba, a nova Cuba. E na próxima Paide do Navarro estamos aí para fazer aquele evento maravilhoso. Grande parceria, eu agradeço a você, a todo o grupo que esteve lá, que foi muito bacana e realmente mexeu com as estruturas. E da segunda idade meia, tirou a poeira, muita gente não dançava, e muita loucura! Um abraço, obrigado. Um abraço, Paulo. Obrigado. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo.